Pega pra mim, Passeão, Adeus, Marela Pega pra mim, Passeão, Adeus, Marela Deixa a minha bolação, Passeão, Adeus, Marela Passeão, Adeus, Marela Passeão, Adeus, Marela Maquete, picole, trans, amarela, fórarata Maquete, picole, trans, amarela, fórarata Veja a conta, já sabendo e viu Papoar, Papoar, Sebastião RH Capitão, ando-te amando Papoar, Papoar, Papoar Onde estou a operação Papoar, Papoar, Sebastião RH Papoar, Papoar, Ameiaomena vem pra Papoar, Papoar Com esta operação em seguida Atuar, atuar, se não ver, atuar, atuar, atuar Chega pra roda santana, atuar, atuar, se não ver, atuar, atuar O capitão manda te amar, atuar, atuar, atuar Se não ver, atuar, atuar